A Menina Desobediente, uma história de Páscoa diferente, por Thalita Bianchini. Sofia era uma menina linda e sorridente, mas muito desobediente. Ela corria pela casa e fazia bagunça por todo lugar. Papai pedia com carinho, mas ela não queria parar. Falava coisas feias, brigava com seu pai amado. Mas mesmo chateado, ele nunca saía do seu lado. Um dia, seu pai disse sério. Filha, seu comportamento precisa melhorar. Suas atitudes estão erradas e podem te prejudicar. A menina foi para o quarto, pois precisava pensar. Refletindo sobre seus atos, entendeu que era hora de mudar. Chorando muito, Sofia pediu perdão. Papai a abraçou e disse com emoção. Eu te perdoo, minha filha, de todo meu coração. Eu te amo muito e quero que vivamos em união. Papai explicou que o amor é maior do que qualquer briga. Quando errar e se arrepender, ele estará de braços abertos para receber. Assim é também o amor de Jesus, puro, sem igual. É um sentimento divino, celestial. Ele foi traído, julgado, condenado e em todo o tempo esteve firme e forte. Foi humilhado, sacrificado, mas seu amor por nós era maior do que a morte. Isso é Páscoa. A celebração do amor de Jesus. Um amor que nos dá vida. Um amor que nos dá luz. A Páscoa nos ensina a amar, a sermos generosos e sempre perdoar. É a renovação da esperança, da fé, da união, de um amor que nunca acaba e nos enche de emoção. A Páscoa nos ensina a amar, a sermos generosos e sempre perdoar. A Páscoa nos ensina a amar, a sermos generosos e sempre perdoar. A Páscoa nos ensina a amar, a sermos generosos e sempre perdoar.